O estágio primário de uma nebulosa é o circular, o secundário é o espiral e o estágio terciário é o da primeira dispersão solar enquanto o quaternário abrange o segundo e último ciclo da dispersão solar com o núcleo-mãe terminando com um agrupamento globular ou um sol solitário a funcionar tal qual o centro de um sistema solar terminal Há 75 bilhões de anos, essa nebulosa havia alcançado o apogeu do seu estágio de família solar foi então o ponto culminante do primeiro período de perdas solares A maioria desses sóis, desde então, apoderou-se de vastos sistemas de planetas, satélites, ilhas escuras, cometas, meteoros e nuvens de pó cósmico Há 50 bilhões de anos, completava esse primeiro período de dispersão solar A nebulosa terminava rapidamente o seu ciclo terciário de existência durante o qual deu origem a 876 e 926 sistemas solares Há 25 bilhões de anos, presenciou-se o completado ciclo terciário da vida da nebulosa o que acarretou a organização de uma relativa estabilização dos vários sistemas estelares derivados dessa nebulosa matriz Todavia, o processo de contração física e produção crescente de calor continuou na massa central da nebulosa remanescente Há 10 bilhões de anos, teve o começo o ciclo quaternário de Andrôme A temperatura máxima da massa nuclear havia sido atingida O ponto crítico de condensação aproximava-se O núcleo materno original encontrava-se em convulsões sob pressão combinada da sua própria tensão de condensação de calor interno e a atração crescente da maré gravitacional do enxame adjacente de sistemas de sóis liberados As erupções nucleares que estavam para inaugurar o segundo ciclo solar da nebulosa eram iminentes O ciclo quaternário da existência nebular estava para começar Há 8 bilhões de anos, uma imensa erupção terminal teve início Apenas os sistemas exteriores ficaram a salvo no momento de um cataclismo cósmico como esse E assim foi o início do fim da nebulosa Por um período de quase 2 bilhões de anos, estendeu-se a fase final de emissão de sóis Há 7 bilhões de anos, presenciou-se o ponto máximo da desagregação terminal de Andrôme Esse foi o período do nascimento de sóis terminais maiores E do ápice das perturbações fiscais locais Há 6 bilhões de anos, ficaram assinalados o fim da desagregação terminal E o nascimento do vosso sol O 56º antes do último sol da segunda família solar de Andrôme Essa erupção final do núcleo nebular Deu nascimento a 136.702 sóis A maioria dos quais é de globo solitário O número total de sóis e sistemas solares a se originarem da nebulosa de Andrônove Foi de 1.013.628 O número do vosso sistema solar é 1.013.572 Na época atual, a grande nebulosa de Andrônove já não existe mais Mas está presente nos muitos sóis e suas famílias planetárias Que se originaram daquela nuvem mãe do espaço O remanescente nuclear final dessa nebulosa magnífica Ainda arde com um brilho avermelhado E continua a emitir luz e calor moderados para suas famílias planetárias Remanescentes de 175 mundos Os quais agora giram em torno dessa mãe venerável De duas gerações poderosas de monarcas de luz O que foi 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 o que